Pessoal, mais um vídeo aqui de Adobe Photoshop e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a ferramenta Contagotas, beleza? Essa Airdropper Tool, você pode estar selecionando ela aí usando o atalho I, você apertando o atalho I aí, você já vai ter a ferramenta selecionada e ela serve basicamente para quê? Ela serve para que você selecione a cor desejada dentro da sua composição, certo? Vamos supor, eu preciso pegar esse tom de azul aqui, eu venho com Contagotas sobre ele e clico, como vocês podem ver aqui, ele já identificou automaticamente o azul E aqui eu tenho as cores em RGB, no caso Red, Green e Blue, aqui a numeração delas que eu poderia estar usando para estar acrescentando essas cores a alguma outra parte da minha composição E aqui eu tenho o código dela em hexadecimal O legal dessa ferramenta do Contagotas é, vamos supor, eu estou aqui na ferramenta de mover e eu quero selecionar essa cor rosa aqui, quero selecionar a cor rosa Então automaticamente a hora que eu clico aqui em cores, ele já seleciona o Contagotas para mim, automaticamente, beleza? Olha lá, vou clicar no rosa aqui, ele já vai identificar o código hexadecimal da cor e aqui a RGB, Red, Green, Blue Vamos supor, se eu fosse acrescentar um texto aqui nessa imagem e eu quisesse estar usando esse azul para ficar igual ao do texto, vamos lá Vamos fazer rapidinho aqui, vou acrescentar um texto Como vocês podem ver, o texto está na cor rosa O texto está na cor rosa, mas eu não quero a cor rosa para o texto, eu dou dois cliques no texto, venho aqui na cor, automaticamente vai selecionar a cor Contagotas Ah, era a rosa que eu queria, não, quero azul, venho aqui, clico no azul, ele já vai identificar a cor para mim Ah não, quero amarelo, clico no amarelo e a cor já vai ser automaticamente detectada, beleza? Então é para isso que serve o Contagotas, é para você estar selecionando exatamente o código da cor Espero que fique claro, essa aula é uma aula bem simples, o Contagotas não tem muito segredo e é para isso que ele serve Para você estar selecionando as cores da sua composição, olha lá como vocês podem ver Para você estar usando esse número de cores dentro da sua composição, em algum outro design que vocês queiram estar mexendo aí Vocês sempre estarão usando o Contagotas Então espero que fique claro, eu uso bastante o Contagotas Geralmente aí para mim está fazendo meus designs, questão de texto, eu querer, preciso selecionar uma cor para estar acrescentando em algum outro objeto Eu vou lá e uso o Contagotas Lembrando que você entrando aqui no painel de cores, automaticamente o Contagota é selecionado Independente da ferramenta que você esteja usando, valeu? Espero que tenha ficado claro Quem tá falando? Eu vou lá e uso o Contagotas E aí Eu vou lá e uso o Contagotas E aí E aí E aí Eu vou lá e이트